A Behavior corrigiu um dos maiores e mais reclamados problemas dos sobreviventes e isso pode ter causado um imenso desbalanceamento na maioria dos killers. Parece dramático, eu sei, mas é porque meio que é um pouquinho, já que isso pode mudar fundamentalmente a parte mais divertida do jogo, que é a perseguição. Mas calma que eu explico. Tudo começou com um pequeno detalhe de duas linhas escritas no patch 7.1.0, que era pra ser só uma atualizaçãozinha de correções de bugs. Lá na aba de personagens tinha escrito, corrigimos um problema que fazia com que saltos rápidos tivessem a mesma distância de saltos lentos e saltos médios. E você não sabe a densidade que existe dentro dessa frase. Basicamente um jogo inteiro e diversos killers são baseados no funcionamento desses três tipos de pulos, o rápido, o médio e o lento. Mas esse textinho aqui, ele tá dizendo que um deles estava errado o tempo inteiro. Então se você é main billy, a sua vida inteira foi uma mentira. Não, calma, eu vou explicar. Se você joga de killer, você provavelmente está acostumado a acertar alguns hits varados, através de janelas e pallets. E eu não tô falando daqueles que o sobrevivente tá na metade do pulo, e sim aqueles que ele toma já do outro lado. Hits esses que você completamente não devia acertar, mas você ainda sim acerta. Não, peraí profite, você não tá querendo me dizer que você queria que os killers continuassem dando hit mentiroso, é isso mesmo? Longe de mim, chablauzinho, eu não sou tão sem vergonha assim. O que eu quero destacar é que em sete anos de DBD, ele funcionou de uma forma, meio bugada, mas funcionou. Onde todo mundo se acostumou com isso, e agora isso tem o potencial de mudar coisas demais que foram feitas baseadas nessa mecânica funcionando da forma que funcionava. Ou seja, uma coisa pequenininha pode mudar completamente a dinâmica de Chase do jogo. É tipo você fazer uma torre de cartinhas enorme e perceber que agora você tem que mexer algumas cartinhas na base dela. A chance de dar merda nisso aí é enorme. Mas aliás, esse tipo de bug do hit varado, ele não é uma anomalia no mundo dos games, viu chablauzinho? No CSGO, às vezes aparece que você acerta o cara, você vai olhar o replay e a bala passou por ele, a sua mira estava nele, porém não registrou. Porque o lugar que ele aparece na sua tela não era o mesmo lugar onde ele estava, o jogo te enganou. Isso pode ser um problema de hitbox, de sincronização da animação ou simplesmente alta latência, o famoso lag. Mas o engraçado é que no CSGO você atira no cara e ele não toma dano, mas no DBD você acerta a janela e o sobrevivente que toma dano. Faz todo sentido o Demogerson estar dentro do jogo, pois a gente com toda certeza está no mundo invertido. Eu sei, essa foi o ó, chablauzinho. Mas pra você que odeia esses hits mentirosos, eu trago boas notícias. Toda essa mudança se traduziu no seguinte. A Behavior corrigiu esse problema de hit varado pela metade. Agora os sobreviventes pegam uma distância bem maior ao pular a janela com um salto apressado, um fast vault. O que significa que se um killer tentar te dar um hit varado, você vai ter mais chance de evitá-lo. Pois o seu personagem vai ficar mais longe da janela ao dar um fast vault. Mas diz aí qual é o problema, Profits? Eu sei que você está se coçando. Que problema, chablauzinho? Tu falou, Mark, que a Behavior corrigiu só pela metade? Você já está doidinho pra meter o pau no Machiocotê que eu sei. Ah, chablauzinho, tem um problema sim. Infelizmente, a Behavior trouxe o machismo pro Dead by Daylight. É a única explicação, chablauzinho. O novo fast vault, ele aparentemente não está funcionando em alguns personagens femininos. Porém, nos masculinos, ele parece estar funcionando muito bem. Brincadeira só à parte, chablauzinho. A Behavior só precisa alinhar todos os bonecos para a nova animação que esse problema será resolvido. Pelo menos eu espero que o bug não seja muito profundo. Mas da resolução desse problema, nasce outro. Chablauzinho, os bugs do DBD, eles são que nem a Hydra. Se você corta uma cabeça, nascem duas no lugar. Em alguns lugares, esse pulo está funcionando de uma forma anormal. Principalmente em lugares onde você tem uma queda. Chablauzinho, eu não sei se você está ligado, mas eu tenho uma teoria. Eu acho que eles não só aumentaram a distância que o sobrevivente pula a janela, como também a velocidade desse pulo. Se você der uma olhada na animação, você vai perceber que ele se mexe um pouquinho mais rápido. É a mesma coisa que acontece quando eu boto no 2X uma animação aqui no Premiere Pro, que é o programa que eu faço edição. Então, se essa animação está acelerada, em teoria, isso significaria que o timing que o killer tem para te acertar, ele está bem menor. Mas tem uma chance de que essa sensação de ter sido roubado, entre aspas, né? Porque na realidade é você que está roubando, é pior em lugares altos. Pois o killer vai ter que dar uma volta maior por ter errado um hit que antes ele acertaria. Então, eu creio que esse é um dos motivos para o pessoal estar um pouquinho mais puto. Isso pode ser intencional ou pode ser apenas um bug e dessincronização mesmo. Mas é aí que nós entramos na toca do coelho, chablauzinho. Certos killers como o rio Billy podem sofrer de uma forma tamanha com essa mudança. Eu vi no Twitter um clipe de um rapaz que conseguiu fazer a jogada certa, com meia-mente do sobrevivente, e ainda assim o hit não contar, pois o Billy acerta o começo da janela com a serra, e o novo pulo meio que joga o sobrevivente para frente demais, quase impossibilitando o sobrevivente de ser pego no meio de um festival por um bilhinho. Não bastasse o Crouch Tech e o fato dele ser um dos killers mais difíceis de masterizar, chablauzinho. Parece que o coitado ficou ainda pior. Eu não quero nem imaginar como estão os men caipiras nesse momento. Aliás, killers de M1 no geral, que tem memória muscular de acertar certos hits, agora vão pegar mais 10 de madeira e ninguém vai se sentir mal por eles, chablauzinho. Já que esses hits nunca eram para terem sido pegos. É uma sensação esquisita, chablauzinho. Isso veio para ajudar a diminuir um dos problemas mais chatos dos sobreviventes, mas os killers de M1 e os mais fracos de M2, eles foram pegos no fogo cruzado. Eu vi até um clipe do Otis no Twitter, onde ele mostra que o Trapper mamou demais com essa mudança, pois existem duas posições onde você colocava a trap para conterar um pulo. Só que agora, chablauzinho, existem três posições diferentes que o sobrevivente pode cair, dependendo do jeito que ele pular. Então, eu acho que isso nefou ainda mais os killers mais fracos ainda e, principalmente, o Trapper. Só que tudo tem um lado bom, chablauzinho. O jogador novato, ele vai ter menos situações onde ele vai ficar puto, pois ele vai tomar menos hits varados. O jogador novato, ele não vai sentir falta de uma coisa que ele não vivenciou. E isso abre espaço para os killers ficarem mais fortes, caso ocorra um buff dos killers de M1, que a gente sempre acredita que vai ter, mas eu acho que é ilusão. Só que vale a pena acreditar, chablauzinho, pois isso já aconteceu no primeiro Mega Patch do DBD. Como diria o Fred, não custa nada sonhar. Eles disseram que durante a PTB, essa animação foi revertida, só que eu acho que é melhor se acostumar com a nova animação do que ficar esperando que eles revertam e se decepcionar. Eu estou olhando para você que não aceitou ainda que o DH, o gatinho e o Iron Will foram nerfados. É melhor aceitar e seguir em frente. E falando em Fred, eu queria saber por que diabos que ninguém joga com ele, se ele é tão divertido assim, chablauzinho. Como eu falo no vídeo que está na sua tela agora, beba sua água, coma suas vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.